O senador Roberto Rocha reconheceu as qualidades exigidas para o cargo. O presidente da comissão marcou para quarta-feira, dia 12, a sabatina e a votação da indicação. Se aprovada pelo Senado, Raquel Dodge deve assumir a Procuradoria-Geral da República em 17 de setembro. Na consulta informal realizada pela ANPR entre seus associados, Raquel Dodge recebeu enorme votação, com 587 votos, dentre os 1.108 eleitores votantes, sendo a segunda mais votada de todos os oito candidatos. Apenas 34 votos a menos que o mais votado. Nada menos que 12 propostas de emenda à Constituição tratam do processo de escolha e do tempo em serviço dos ministros do Supremo. A senadora Ana Amélia fez uma síntese dos principais pontos de duas PECs dos senadores Cristóvão Buarque e Lazier Martins. Há uma inquietação com relação a uma politização que é notória na Suprema Corte. Então a proposta tem o sentido de mudar as indicações, não mais o sistema autocrático em que o presidente escolhe quem ele quer. No parecer aprovado, os ministros do Supremo terão mandatos de 10 anos sem recondução. Após deixar o posto, cumprem quarentena de 4 anos. Não poderão exercer cargo público nem eletivo. O presidente da República escolhe a partir de uma lista tríplice, mas os candidatos serão indicados por um colegiado. Será feita essa lista tríplice por um colegiado, originalmente no meu relatório, formado por oito representantes, sendo os Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Militar e STJ. Além da Defensoria Pública da União, da Procuradoria-Geral da República e do presidente do Conselho Federal da OAB. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a recondução do juiz federal Fernando César Batista de Matos para integrar o Conselho Nacional de Justiça. A indicação seguiu para o plenário. Acomissão de Constituição e Justiça também aprovou a recondução do juiz federal.